Não quero estar ao seu lado apenas nos momentos felizes. Quero estar com você todo o tempo, durante as dificuldades e durante os dias de felicidade também. Quero que você sempre possa contar comigo, que nós dois possamos construir nossas vidas juntos. Que possamos atingir nossos objetivos juntos, sempre buscando o que há de melhor para nós dois. Quero, meu bem, que os nossos dias sejam repletos de companheirismo e de felicidade. Quero sempre poder segurar a sua mão e quero que você esteja por perto, quando eu conseguir alcançar os meus sonhos também. Nenhuma vitória pode ser completa sem você ao meu lado. Quero tudo, quero tudo com você, coladinha comigo. Pois é você que me dá forças para vencer e para ultrapassar todos os obstáculos. Você me fortalece a vencer as barreiras da vida. Você é aquela que me incentiva a subir a montanha, a transpassá-la, a ir além. Porque você me dá forças. Você, minha vida, me dá forças para continuar. E assim seremos um para o outro. Serei eu, o seu homem, o seu amigo, que estará sempre contigo. Curte o que custar, fazendo de você. Fazendo também com que você entenda que é forte, é capaz, é repleta de qualidades que ultrapassam as barreiras do nosso entendimento. Você é mulher e nasceu para vencer. Nasceu para sorrir. Você, minha doce mulher, nasceu para ser feliz de verdade. Para conquistar e alcançar todos os seus objetivos na vida. Minha princesa, você nasceu para reinar. Não só no meu coração. Você é dona do meu coração. Você nasceu para reinar na vida. Para sonhar. Para realizar sonhos. Você, meu doce amor, é capaz de coisas inimagináveis. Você é poderosa. Você é linda. Você é tudo de bom. Você é uma das coisas mais importantes da minha vida. Na verdade, você é a minha maior felicidade. E espero que eu possa te fazer tão feliz quanto você me faz. Sou feliz por tê-la comigo. Sou apaixonado por ter o gosto do beijinho seu delicioso na minha boca. Sou feliz por poder andar de mãos dadas com você. Espero que nós dois possamos encontrar o que procuramos um ao lado do outro. E que você seja completamente feliz comigo. Quero te fazer feliz. Você deixa? Deixa eu tentar te ajudar a crescer mais ainda na vida. Entenda, meu bem. Você não precisa de um homem. Não, não. Não precisa de ninguém. Para crescer. Mas estou aqui por você. Mesmo sem precisar de ninguém. Porque você é capaz de tudo. Entenda isso. Mesmo sem precisar de ninguém na vida. Saiba que estou aqui para acrescentar ainda mais. Te dar valor. Te fazer mais feliz ainda do que você já é. Minha mulher. Feminina. Delicada. Minha diva. Te amo tanto, sabia? Meu doce amor. Minha inspiração. Do meu dia a dia. Das minhas poesias e declarações de amor. Viu como você é poderosa? Tudo. Tudo que faço. É por você. Quero apenas que você encontre todos os seus objetivos. E que nós dois, de fato, possamos crescer juntinhos, lado a lado. Espero que essa vida só traga coisas boas para nós dois. Porque merecemos, não merecemos? Porque você merece. Chega de tanta tristeza, tanta luta. É o amor que juntos podemos ir muito mais longe. Se estivermos lado a lado. Caminhando juntos mesmo, de mãos dadas. Agarrados um no outro. Tudo é possível. Eu quero, meu bem, que nós dois fiquemos juntinhos. Pelo maior período de tempo que pudermos. Eu não sei o que vai ser no dia de amanhã. Mas eu sei que se estivermos juntos, poderemos chegar longe. Quero mesmo que a gente cresça. Que a gente seja feliz. Muito feliz, meu bem. Quero que a gente consiga alcançar nossos sonhos de verdade. E que possamos nos amar cada vez mais. Eu sei que ficar com alguém é algo muito complexo. E que a gente não tem muito controle sobre os acontecimentos da vida. Mas a gente sempre pode tentar viver da melhor forma possível. Viver pensando que as coisas boas podem acontecer. Pois, numa relação justa, honesta, tudo de fato pode acontecer. E eu quero apenas que você possa ser feliz ao meu lado. Quero que saiba que pode ficar comigo não importa o que aconteça. Quero que o nosso amor possa fazer com que você sinta coragem de ser sempre quem quiser ser. Quero que você encontre a si mesmo. E que se sinta a vontade de viver da forma que lhe convém. Que o nosso amor possa te transbordar e te dar mais felicidade do que você jamais conheceu na vida. A vida, assim como o nosso amor, terá dias bons e ruins. Nem todos os dias serão felizes e nem todos os dias serão fáceis. Mas você não precisa se preocupar com isso, meu amor. Não importam quais sejam as circunstâncias. Eu sempre estarei com você. Sempre vou cuidar do seu coração. Sempre vou tentar te fazer mais e mais feliz. O mundo pode ser ingrato e injusto. Mas eu sempre vou cuidar do seu coração. Acredite no que eu sinto nesse amor por você. Acredite no que eu tenho pra te dizer. Porque tudo isso que eu carrego dentro de mim É pra te fazer feliz. Conte comigo, meu amor. Conte com esse mineirinho. Para o que der e vier. Estaremos juntos. Pois esse amor. Saiba Que esse amor É único. Incontestável. Indiscutível. Quero que sinta essa felicidade em seu coração. E saiba que pode contar comigo que não importa o que aconteça. Nós sempre estaremos juntos. Porque esse amor é muito mais importante do que a gente imagina. Esse amor aquece o coração e faz com que tudo valha a pena. Não é mesmo? Amo você. Amo você, minha princesa. Amo você. Amo você. Legenda Adriana Zanotto